Melhor ainda é essa terapia alternativa que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô recebendo o Alexandre Gameiro, a computurista. Nossa, quanto tempo eu não te vejo, tudo bem? E a Melissa, modelo, já tá de costas aqui, tudo bem? Nem te cumprimentei lá atrás, desculpa, ainda não. Eu tava numa correria. Hoje a gente vai falar de ventosa terapia. É isso, tô. Me fala como funciona a ventosa terapia, pra que que serve? Bom, serve pra várias aplicações, né, Melissa? A história da ventosa é bem antiga, Melissa, né? Pra você ter uma ideia, foi usada na China antiga, na Coreia, no Egito. Tem história com o próprio Hipócrates, o pai da medicina, que ele já utilizava a ventosa para Celso. Existem inscrições em templos na Grécia, onde o símbolo da medicina era uma cápsula, um copo, né, de ventosa com uma lâmina. Ou seja, a ventosa com sangria. Já era o símbolo da medicina da época. Então, na verdade, a história da ventosa é acoplada à história da medicina oriental e outras medicinas. Foi usada na Europa toda, no século XIX, muito utilizada, junto com sangria ou sem sangria. Então, é uma medicina que pode ser tratada com várias disfunções no organismo. Contratada ou previne doenças? Faz também a prevenção, né? Deveria ser utilizado como um preventivo, né? Estimulando células, liberando tensões do dia a dia, né? Que pode liberar... Vamos pegar uma aqui? Pode. Esse é um tipo de ventosa. É um tipo de ventosa. Vocês estão vendo, tem essa menor... Eu acho que vai pra cada região, né? Os tamanhos... Os tipos são variados e depende da função que o técnico quer ou do gosto mesmo do técnico. Esse aqui é pra qual função? Todas têm o mesmo tipo de função. Promove um vácuo, né? Que vai eliminar, por exemplo, a atmosfera vai ser diminuída nesse espaço e vai trazer as toxinas pra superfície. Então vai regenerar as células que estão doentes, trazendo elas pra cima, né? Fazendo uma troca gasosa, onde vamos submergir as toxinas. Então a função energética nesse meio vai ser promovida, né? O ti vai ser promovido aí. A circulação de sangue, né? Vai ser também estimulada. Então as células têm a oportunidade de se regenerar. Entendi. Atividade circulatória também. Agora uma curiosidade, é qualquer tipo de doença que eu consigo tratar com a ventosa terapia? É, qualquer tipo de doença dá pra tratar sim. Tem um bom senso, lógico, de não se usar... Dependendo da gravidade do caso. É, não se usar em problemas de pele, onde tem ulcerações, feridas, alergias, né? É o técnico que tem que ter conhecimento e bom senso. Eu sempre digo isso, Manice. Porque na verdade, assim, uma pessoa multidosa pode fazer, uma criança pode fazer. Eu ia até perguntar se tem restrição de idade, qualquer um. Depende do bom senso do técnico, né? A energia vital daquela pessoa, como está. Então a maneira de utilizar pode ser diferente nesse momento. E dói o processo? Não, não é um processo dolorido, né? Posso ver um pouquinho? A gente pode fazer uma aplicação, por exemplo, com essa ventosa de promover um vácuo manual. Posso utilizar em cima... Vou levantar um pouquinho mais aqui. Posso utilizar em cima de uma vértebra, por exemplo. Chama o lençol pra mostrar melhor. A gente pode fazer elas todas alinhadas, por exemplo, em problemas nas vértebras, por exemplo, né? Elas paradas, por exemplo. Tá, e é sempre nas costas? Não, pode ser em qualquer lugar, na verdade, Manice. Aqui eu posso estar promovendo estímulo em cima de vértebras, né? Estimulando a circulação de sangue, estimulando o ti, promovendo, assim, uma situação onde o corpo vai levar pra essa região uma circulação melhor. O próprio colágeno, né? Relaxando a musculatura lateral, deixando as vértebras mais tranquilas, né? Sem tensão. Até ia perguntar, tá doendo alguma coisa? Não, nada? Você sente relaxar alguma coisa assim? Nossa, olha que fica bem vermelhinho por conta do vácuo. E aqui você tá vendo que esse vácuo, né, diminui a atmosfera aqui dentro, né? Há uma troca gasosa nesse momento e a própria coloração é um diagnóstico do quadro que essa pessoa tem, né? Conforme essa coloração se torna mais escura, é um quadro de uma pessoa que tem mais problemas ou está mais doente. Tá, então quando fica mais escuro é que... Isso, o próprio local, se tem alguma contratura muscular, algum problema de hérnia discal. Não, você vê que aqui tá um pouquinho roxinho na pontinha, né? É, tá um pouquinho diferente, né? Pode ser uma tensão que ela tenha nessa região. Então esse é um tipo de vácuo manual, né? Entendi. E tem a ventosa de vidro que eu posso utilizar com fogo, né? Tem várias, eu mostrei só um pra vocês, mas cada um quando ele for aplicando aí eu mostro. Isso, né? Essa ventosa pode ser aplicada assim parada ou com movimento, né? A gente tava falando em doenças, desde as mais comuns, um resfriado, uma gripe, uma gastrite de repente que você tem... O próprio resfriado eu posso fazer aqui uma estimulação pra você ter uma noção, né? Ah, deixa eu ver como que é. Uma ventosa de fogo, por exemplo, a gente pode passar um olhinho ali? Ah, tem uma preparação ali? É, uma ventosa deslizante, a gente tem que passar alguma coisa que vai conduzir o movimento ali, não é? Tá bom. Tá? Aí fica a marquinha, mas depois sai, não é? Isso. Então eu vou estimular nessa região, né? Deixa eu mostrar, mostra aqui pra gente. Ó, ele vai colocar aqui. Eu vou fazer com essa maneira aqui, vai ser. Ah? São ventosa de vidro. Tem questões mais emocionais assim. Também pra deliberar. Ansiedade. Asma. Asma, olha. Isso, problemas de pulmão, né? É praticamente tudo. Tudo. Ó, esse é o de vidro. Essa é o de vidro com óxido interno, né? Que promove uma condição de pegar mais vácuo. Então essa ventosa eu posso promover o deslizamento. Tá. Ao longo desse quadrado lombar aqui. Ó, tá vendo o barulhinho? Sim. Tava bem preso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem hérnia discal aqui, eu posso promover o estímulo lateral. Com movimento de deslizamento ou movimento circulatório, né? Isso é muito utilizado lá por um grande amigo meu que desenvolveu essa técnica no Rio de Janeiro. Antônio Augusto Cunha merece ser falado, né? Ou zigue-zague, né? Pra liberar a musculatura, a contratura muscular. Você tá vendo? Que promove uma boa circulação. Eu vi, eu vi. E você fica quanto tempo nesses movimentos? Fazendo esses movimentos? É rápido? Se for a ventosa parada, 10 a 15 minutos. A parada, 10 a 15 minutos. Esse movimento você pode fazer ao longo de vários pontos. Ah, tá bom. E pode promover, por exemplo, estimulação em outras regiões. Por exemplo, uma ventosa de vácuo aqui no ombro. Mas você faz aqui na frente pra gente mostrar? Isso, vamos fazer aqui. Problema de ombro, né? Eu posso colocar em pontos direcionados do próprio ombro, né? Se a pessoa passou por algum processo cirúrgico, aí não tem mais nada, mas continua ainda com algumas dores, é uma ótima pedida também. Eu posso colocar na região, né? Que seria o ponto haste, ponto de dor, né? Ou pontos outros que eu posso usar pontos de acupuntura que vão liberar a energia aqui. Vão ter efeito de dor, liberando a dor dessa região. Você vê um método assim, as pessoas olham e acham que é só pra relaxamento ou pra perda de gordura, porque tem outros tratamentos assim. Também pode ser utilizado pra... Mas escuta, pra prevenir doenças. Sim, prevenção de doenças, prevenção de qualquer contratura muscular. A pessoa que vive hoje em tensão, né? No trabalho, né? Isso aqui libera. Pode ser usado até como massagem, né? Essa ventosa deslizança, eu posso fazer uma varredura na musculatura, né? Eu posso fazer uma varredura na musculatura, gerando o que é um processo de massageamento. Nossa, você deve relaxar muito. Eu posso utilizar uma ou várias, né? Que legal, olha. Esse aqui é o quadrado lombar, né? Olhando assim, eu acho que as pessoas estão pensando, ai, tá vermelho, deve tá doendo. Não tá. Não, o bem-estar que se dá depois que tira isso aqui é muito grande. É. É muito grande. Qual que é a sensação? É uma sensação de relaxamento total. De paz. É. E a região que tem a contratura, onde tem um problema instalado, essa região libera todos esses gases, essas toxinas, e a pessoa passa por uma regeneração celular mesmo naquela região, e a recuperação é muito grande. Nossa, que legal. E pode ser uma técnica utilizada em conjunto com a acupuntura, com a própria massagem, e com outras técnicas, né? De mocha, terapia depois, porque como você tirou daqui uma toxina, depois fazer mocha-bustão em cima é o ideal. Então, é uma ótima pedida, né? É, que é colocar energia pura no local. Agora, não basta uma vez? Não, o estímulo deve ser repetido, né? Quantas vezes, dependendo de cada caso? Depende de cada caso. Um caso mais crônico, lógico, a pessoa deveria fazer mais que uma vez por semana, né? Ou até duas vezes por semana. Depois, é equilibrado isso, uma vez por semana é o ideal, né? Todo ciclo de tratamento leva sete a oito dias esse benefício, depois a repetição disso vai promovendo, né? É um tratamento, né? Precisa de estímulo, né? Não, isso é rápido. Eu achei que fosse mais demorado. As pessoas querem a coisa muito rápida, mas esquecem. Quando você toma remédio, você toma de oito a oito horas e tudo bem, né? Agora, quando você quer um tratamento, as pessoas querem muito rápido. Acha que basta ir uma vez e chega, tá bom. É, exato. Não, não é assim, né? Então, esse estímulo deve ser repetido, sim. Lógico, tudo isso, Marisa, tem que ser feito um diagnóstico energético desse paciente, né? O profissional deve ser um profissional que conhece essa técnica, que, né, é o que eu falei, tem que ter conhecimento e bom senso. Você acha que os brasileiros não conhecem muito essa técnica pra esses benefícios que a gente acabou de falar aqui? Conhecem um pouco, não muito. É mais indicado pelos médicos do que a própria pessoa, sabendo que existe essa alternativa. Eu não diria que médicos hoje indicam, alguns indicam. Mas é uma técnica que, por exemplo, em problemas de hernia discar, hoje, tem médicos que indicam esse tratamento pra mim antes de qualquer outro evento que ele possa produzir ali. Principalmente o cirúrgico. O cirúrgico hoje tem colocado em última escala, último ponto de pensamento. Então, a gente tem recuperado pessoas que têm hernia discal num estado muito grave. Então, a cultura pode regenerar isso. Então, esse é o pensamento que se deve fazer. Lógico, se você não tem uma condição mais que dá pra recuperar, tudo bem, é preciso fazer cirurgia, tudo bem. Mas enquanto há tempo pra se tratar, é isso que deve ser feito. A indicação deve ser essa. Sim, mas se tem uma alternativa dessa, eu acho que é um milhão de vezes melhor do que você se impede remédio. Com certeza. E tem outros tipos, tantos, né? Aqui, olha. Essa ventosa, por exemplo, com magneto, né? Ah, deixa eu mostrar. Essas menores que podem ser feitas no rosto, né? Deixa eu mostrar. Essa ventosa com magneto, eu posso... Vou mostrar esse aqui que ele acabou de aplicar, ó, a pontinha. Que foi tão rápida, eu não sei se vocês mostraram, eu virei de costas, ó. Essa tem um magneto e eu posso utilizar pra fazer uma corrente elétrica entre elas, né? Como tem o polo positivo e o negativo, eu posso utilizar porque vai conduzir energeticamente. E como você falou, cada uma tem uma função. É, eu posso fazer várias aplicações, né? Aqui, por exemplo, tô usando positivo e negativo. Olha como afunda ali na pele, a sensação que dá, né? Que afunda, mas eu acho que é... É, promove o vácuo, estímulo no ponto e a circulação energética através do magneto, né? Há uma condução, um atrai o outro e essa condição energética vai acontecendo. Então, posso utilizar esse tipo de ventosa também. E você falou que em qualquer parte eu posso colocar do corpo. Eu posso tratar esse quadrado lombar por um problema qualquer e estimular pontos da perna, por exemplo, pra aliviar essa região também. Eu posso usar um ponto, uma função de um ponto pra aliviar essa região. Tá. Então, posso usar pontos de acupuntura pra tratar isso também. E como que é feito depois o acompanhamento? Fez o tratamento, vocês acabam fazendo um acompanhamento de prevenção? Com certeza. É, a pessoa que depois que estabelece um equilíbrio, ela precisa fazer um preventivo depois, né? Tem pessoas que fazem, vem de semana a semana, depois que ela tá equilibrada, vem a cada 15 dias, por exemplo, depois mensalmente. E aí fica a manutenção. É, quando ela faz um esforço, toda pessoa quando está bem acaba exagerando, né? Quando ela faz um esforço e sente alguma coisa... Ou deixa a prevenção pra lá, né? Aí lembra de novo do problema, volta, começa a se tratar de novo. Então, funciona bem nesses casos. Muito bem, aliás. Nossa, eu tô vendo. Você teve alguma paciente que já no primeiro tratamento falou... Sim, já, já. Já tivemos pacientes que chegaram, mancando, sendo trazido por outras pessoas. Nossa. E depois de feito a estimulação, saíram bem andando, né? Então, é de paciente pra paciente também. Que maravilha. Mas não quer dizer que porque a pessoa se sentiu bem nesse primeiro, primeiro etapa, o tratamento acabou. Esse é o pensamento do brasileiro, infelizmente, é esse. Acabou a dor, some do tratamento, né? Esquece. Esquece. Não, precisa ser feito um tratamento. É um ciclo de tratamento, né? Assim como a acupuntura, a ventosoterapia também, a gente precisa promover esse tipo de tratamento. E esse vermelho que fica todo, ele demora, passa no mesmo dia ou no dia seguinte? Esse tipo de vermelho aqui, você vê que é leve, né? Não tem nenhuma situação grave aqui. Então, em dois, três dias, vai sumir. Se é um caso de uma vermelhidão, onde fica mais arrocheado e que tem um quadro de estagnação nesse local, aí demora uma semana, às vezes duas semanas. Você conhece casos de pessoas que têm uma doença muito grave e conseguiram sair dessa situação só fazendo ventosoterapia? Tem casos crônicos, por exemplo, de gastrite, que hoje é comum. Muito, muito. Casos crônicos de gastrite, por exemplo, paralisia facial. Na própria paralisia facial, eu posso utilizar a ventosoterapia também. E ajuda, estimula bastante? A ajuda, estimula. Tratei vários casos na clínica de paralisia facial. E você conseguiu ver um resultado interessante? Sim, resultado totalmente positivo. Que legal! Quanto mais cedo a procura, lógico, o resultado é mais rápido, né? Depois que o problema está instalado no físico, as pessoas têm que pensar o seguinte, o corpo dá sinais, Manisa. Sempre, o tempo inteiro, a gente que não percebe. As pessoas que vão deixando isso acontecer. Aí depois o problema instalado fisicamente, é lógico, precisa de tempo para recuperar, né? Mas todos os casos têm recuperação. Maravilha! O Alexandre sempre traz essas alternativas ótimas. Deixa eu te agradecer, eu adorei essa terapia alternativa. Espero que você aí de casa também tenha gostado. Alexandre Gameiro, acupunturista. O site é www.atitudedeviver.com.br. O telefone é 11-583-8535. 583-8535. Nossa, maravilha! Obrigado, Manisa. Obrigada a você. Imagina, aliviando as dores. Pra que se entupir de remédio, gente? É verdade, é essa a ideia. Essa é a ideia mesmo. Boa!